Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Irmãos, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui novamente para falar do amor de Deus, para orar pela sua vida e você não tem ideia do quanto o senhor te ama, o quanto ele deseja ter mais intimidade com você e hoje o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração que muitos de vocês estão precisando superar a solidão e a depressão. Sabe quando você olha pra sua vida e você não encontra uma razão pra existir? Você olha ao seu redor e parece que tudo está deprimido, parece que tudo está se acabando, que não existe mais esperança, alegria, isso sem falar das decepções que nós temos com pessoas, isso nos afeta muito emocionalmente. Por isso, meu amado e minha amada, você precisa do alimento espiritual todo dia, assim como Jesus orou a oração do Pai Nosso e nos ensinou a orar da mesma maneira. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Irmãos, Jesus estava falando do pão espiritual, do alimento pra nossa alma, que é muito mais importante do que o alimento físico, assim como o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje eu creio que a boca do Senhor vai falar novamente aos nossos corações. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, mas eu também preciso trazer esta mensagem, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então, não adianta nós apenas orarmos, nós precisamos do alimento, que é a palavra do Senhor, porque quando essa palavra penetra no nosso interior, nós não conseguimos ser a mesma pessoa, nós somos transformados de dentro pra fora. Afinal de contas, irmãos, do que adianta nós ganhamos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Quantas pessoas hoje tem condições financeiras, tem família, tem amigos de verdade, mas falta dentro delas uma paz que este mundo não pode dar, porque Jesus mesmo disse, eu vos dou a paz, não a paz que o mundo oferece, mas uma paz verdadeira. E é isso que eu desejo pra sua vida, que você encontre essa paz em Jesus. Ele é o filho de Deus, ele é o próprio Deus que veio a este mundo pagar o preço pelo seu pecado. Você estava em dívida com Deus por causa dos seus erros, dos seus pecados. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito, mas através do sangue de Jesus, o sangue do inocente, você pode ser perdoado e ter o seu relacionamento restaurado com Deus. Amém? Então, eu vou ler a palavra aqui que Deus tocou no meu coração e desde já eu quero agradecer a todos vocês que tem feito parte dessa corrente de oração. Nós já somos milhares e milhares de pessoas que estão orando comigo de manhã e a noite. São pessoas do Brasil e também fora do Brasil. E eu quero agradecer também a todos vocês que têm compartilhado essas orações. Sem a ajuda de vocês, muitas pessoas deixariam de ouvir a mensagem do evangelho. Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, você que é novo por aqui, é só você clicar nesse botãozinho e inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, não paga nada, é de graça e assim que você clicar nesse botão, do lado vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho e selecione a opção todas pra que você receba as orações diretamente no seu celular, onde você estiver, tá ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu quero te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui no meu canal. Também é muito fácil e através de uma pequena contribuição, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas pelo meu ministério. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito seja membro, ok? Clica lá depois pra você se tornar membro e você vai receber dois livros digitais que eu escrevi pra te fortalecer na caminhada com Deus. Então, vamos lá. Eu quero começar lendo com você uma passagem que está no capítulo trinta e oito do livro de Jó que mostra um desafio que Deus fez com Jó depois que Jó começou a questionar sobre as lutas que ele estava passando. Olha só o que está escrito em Jó capítulo trinta e oito o versículo um ao três. Diz assim, do meio de um redemoinho, o senhor respondeu a Jó, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Olha isso, irmãos, Jó estava questionando a Deus sobre o seu sofrimento e Deus, ele faz uma pergunta específica. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? É uma palavra dura, né irmãos? Eu acredito também que muitas vezes Deus faz essa pergunta pra nós, porque muitas vezes nós nos achamos sabedores de tudo, achamos que podemos dar conselhos ao Criador e não é assim que funciona. Eu quero que você imagine agora que você está olhando pro céu a noite e você está vendo milhares de estrelas brilhando. Então, você fica maravilhado com a beleza, a grandeza do universo e ao mesmo tempo, você se sente tão insignificante por ser tão pequeno diante dele. Você sabe que tem muitas coisas que você não entende sobre o universo e que ele guarda muitos segredos e assim também é a nossa caminhada com Deus. Oh, meus amados, tem momentos em que a gente não entende os planos do senhor e nós enfrentamos situações difíceis que nos fazem sofrer muito e aí começamos a questionar, por que será que Deus permitiu tudo isso? Será que Deus não viu aquilo que eu passei e aquilo que eu estou passando? Irmãos, confiar em Deus nesses momentos onde tudo dá errado parece impossível, não é mesmo? Mas existe um homem na Bíblia que tem uma história muito profunda, uma história de muita dor e sofrimento e eu tenho certeza, este homem sofreu mais do que você e o nome dele é Jó. Jó era um servo de Deus, um homem cheio de fé, um homem que orava pelos seus filhos, pela sua família, um homem que prosperava e tudo dava certo pra ele. Mas um dia a Bíblia diz que Satanás estava percorrendo, passeando pela terra e viu este homem que era temente a Deus e ele falou com Deus o seguinte, esse teu servo Jó, ele só te serve porque tudo dá certo na vida dele? Agora Deus, tira tudo que ele tem, vamos ver se ele vai continuar sendo fiel. Irmãos, Deus permitiu aquele sofrimento e a vida de Jó foi uma vida cheia de perdas, de tragédias e em apenas um dia ele perdeu todos os seus filhos, depois ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde, não tinha mais o que poderia dar errado na vida deste homem e eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora que parece que tudo está dando errado, o casamento acabou, as finanças estão indo de mal a pior, parece que já não tem mais saúde, irmãos, assim estava Jó e a vida dele então foi uma tragédia, mas ao mesmo tempo uma vida de muita reflexão. Nesses momentos difíceis, foi o momento em que ele começou a se questionar e começou a questionar a Deus o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Então as orações dele eram mais ou menos assim, Deus, o que eu fiz pra sofrer desse jeito? A minha vida é uma tragédia, quem dera eu não tivesse nascido, assim seria melhor pra mim. E ele começou a se questionar, sabe irmãos, sabe quando uma pessoa começa a olhar as circunstâncias e ela não encontra uma alegria, uma razão pra existir. Assim estava Jó e a Bíblia diz então que do meio de um redemoinho, Deus começou a falar com ele, mas não pra dizer o que Jó queria ouvir, com certeza ele esperava uma resposta detalhada de Deus sobre o porquê ele estava passando por aquelas lutas, mas então Deus começou a falar com ele como um pai fala com um filho e eu quero continuar lendo com você os versículos seguintes de Jó capítulo trinta e oito. Olha só o que Deus disse, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber, quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou, quando eu vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Olha isso, irmãos, parece aqui que Deus estava dando uma bronca em Jó, não é verdade? Mas não é isso, o que o senhor estava fazendo era abrir os olhos do seu servo a respeito do seu poder e da sua glória. Deus estava mostrando que o nosso conhecimento é muito pequeno, perto das coisas que Deus faz e nós nem sempre vamos conseguir entender tudo. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós queremos respostas, mas eu quero te dizer, são as perguntas que movem a nossa vida. Irmãos, quantos questionamentos eu também tenho? Muitas vezes eu não consigo entender tanto sofrimento neste mundo, crianças sofrendo na guerra, pessoas passando fome, pessoas com doenças, eu não consigo entender muita coisa, mas a Bíblia me mostra que tudo isso não faz parte do plano de Deus. O sofrimento, ele foi causado pelo pecado e desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento veio também. Mas uma coisa eu sei, em todas essas coisas, Deus faz cooperar para o bem, na vida daqueles que amam ao senhor e que foram chamados segundo o seu propósito, amém? Vai ter momentos em que você não vai entender o porquê do seu negócio não ter prosperado ou o motivo pelo qual você perdeu aquele emprego que tanto amava. Ou meu querido irmão, minha irmã, muitas vezes você também não terá as respostas que você espera sobre os seus relacionamentos passados que deram errado. Isso porque a Bíblia diz que os pensamentos do homem são muito inferiores aos pensamentos do senhor, o conhecimento de Deus a respeito de tudo é infinitamente maior e uma coisa que você tem que entender é que Deus não te deve satisfação alguma, Deus é Deus, ele é o seu pai e você tem que confiar no seu amor, no seu propósito, você tem que entender que tudo tem o tempo certo de acontecer e quando você para de se lamentar, quando você para de reclamar da vida, você se abre para o Espírito Santo, porque enquanto você estiver ranzinza, enquanto você estiver negativo, olhando só o que deu errado, você não conseguirá ter fé e o que move o coração do pai é a nossa fé, amém? Então, se nós continuarmos lendo o livro de Jó, nós vamos perceber que nos próximos quatro capítulos, Deus continuou desafiando a Jó, mostrando a ele que ele é Deus, que ele sabe o que faz e que tudo está debaixo do seu controle e foi então que depois de muita luta, muito questionamento e sofrimento, Jó reconheceu com humildade o quanto ele era pequeno diante do senhor e não somente isso, Jó decidiu orar pelos seus amigos, ele decidiu não ficar olhando para si mesmo, mas ele começou a interceder pelas pessoas e talvez você está aqui me ouvindo, você está se identificando com essa palavra e eu peço que você escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo agora, isso vai encorajar outras pessoas a ouvir também essa mensagem, amém? E eu espero então que você entenda que muitas vezes a única resposta de Deus vai ser, meu filho, somente confie em mim. Em vez de Deus dar uma explicação detalhada, ele vai simplesmente te dar paz, perseverança e fé para vencer os obstáculos. Eu sei que hoje em dia, irmãos, nós enfrentamos muitos desafios, eu também passo por lutas e tem momentos em que a gente quer uma resposta desesperadamente e assim como Jó, nós não recebemos as explicações que nós queremos, mas isso não significa que Deus nos abandonou, o nosso pai sempre tem um plano, ele sempre tem o melhor para nós e se nós continuarmos olhando pra história de Jó, nós vamos perceber que tudo cooperou para o seu bem, o fim da história de Jó foi melhor do que o começo, a Bíblia conta que Deus restaurou toda a sorte dele, todas as bênçãos, Deus restaurou tudo em dobro e é esse o meu desejo pra você, que você volte a colocar sua confiança no Deus todo poderoso, sabendo que a sua sabedoria é perfeita e que ele tem o melhor para você, aleluia. E mesmo quando você não compreender todas as coisas que você possa dizer como Jó, no capítulo quarenta e dois, o versículo três, ele disse assim, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia, aleluia. Afinal de contas, irmãos, Deus é bom o tempo todo e nós é que somos falhos, nós é que temos uma visão limitada. Então agora nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus toque no nosso coração, que ele nos perdoe, que ele nos capacite a superar todas essas adversidades e que a gente não venha perder a cabeça, mas que nós venhamos colocar a nossa fé no único que pode responder nossas orações, o senhor Jesus Cristo, amém? E se você foi tocado por esta palavra, no final desta oração, eu peço que você clique no botão compartilhar e selecione o WhatsApp, envie para pelo menos três, cinco pessoas, Deus estará te usando para trazer esperança e salvação para muitas pessoas e você não tem ideia do quanto essas pessoas podem estar precisando desta palavra e você será a resposta de oração pra elas, amém? Então agora vamos orar, se você puder, feche os seus olhos porque eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez, queremos te louvar e te agradecer pelo dom da vida. Obrigado meu pai, por ser a nossa esperança em dias tão difíceis. Nós podemos dizer hoje, tudo posso naquele que me fortalece, porque é do senhor que vem a nossa força e a tua palavra nos garante que nós podemos todas as coisas, podemos superar o pecado, as decepções, a tristeza e a depressão. Ó senhor, esta palavra falou profundamente com muitas pessoas aqui, meu pai, tem pessoas que estão chorando agora, porque o teu Espírito Santo tocou no coração delas e eu te peço, Jesus, que essa pessoa não venha parar, que ela venha continuar nessa batalha, olhando sempre para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos porque o senhor sempre acreditou em nós, o senhor nunca desistiu de nós, apesar das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Senhor, nós estamos aqui te pedindo perdão, senhor. Quantas vezes nós demos lugar ao pecado, quantas vezes nós caímos em tentação, justamente porque perdemos a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, eu te peço, tira essa pessoa do fundo do poço, ó Jesus, liberta este homem e esta mulher, que a vida dessa pessoa seja restaurada pelo teu poder. A tua palavra diz que nada é impossível para aquele que crê e nós estamos aqui, meu pai, colocando a nossa fé em ti, voltando a confiar no senhor de todo o coração, assim como Jó, quando ele reconheceu a soberania do senhor, o senhor restaurou a vida dele. Por isso, eu te peço, meu pai, o senhor nos sustentou até hoje e eu creio que o senhor vai sustentar até o último dia da nossa vida e mesmo quando nós falharmos, eu creio que o senhor estará pronto para nos perdoar e nos guiar de volta ao caminho certo. Oh, meu pai, eu quero aproveitar também este momento para orar por esta pessoa que está sofrendo por causa de uma mentira que ela descobriu e agora está se sentindo traída, machucada por alguém que ela considera muito. Cuida dela, meu pai, em meio a essa decepção, a essa confusão, essa dor, tira, senhor, com a mão, todo o peso, toda a opressão maligna, eu repreendo agora toda a obra do inimigo contra essa pessoa, em nome de Jesus, por mais que a dor seja grande, por mais que a ferida esteja aberta, Jesus, tu és o médico dos médicos, derrama da tua graça, derrama da tua força e sabedoria, que essa pessoa possa dar a volta por cima, meu pai. Eu oro também por todos que estão enfermos na alma e no corpo e eu declaro a cura do senhor, em nome de Jesus, Jesus, tira com a mão toda a dor, toda a doença, todo o mal que tem afligido esta vida e que o teu poder e a tua graça repousem sobre cada um de nós. Oh, meu pai, nós entendemos hoje que não precisamos de todas as respostas, nós só precisamos ter a certeza de que o senhor está conosco e o senhor Jesus mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, muito obrigado por tudo, nós estamos aqui emocionados, maravilhados com a tua palavra e o teu poder. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.